Olá pessoal e bem-vindos a mais um Lala News. Antes da gente falar sobre o que rolou essa semana, vocês já se inscreveram no canal? Vamos lá, eu espero. Já? Então a gente pode continuar. Não esqueçam que para facilitar a vida de vocês, na descrição tem um índice com o tempo de todos os tópicos falados aqui no Lala News e você pode pular para o tópico que te interessar melhor. Bom, antes de começar a falar sobre as notícias, eu também quero dar um anúncio que a partir do Lala News de hoje eu vou tratar aqui só de 3 a 5 notícias por semana para tentar deixar o programa mais compacto, não ficar muito longo e isso sem falar nos troféus do mito da semana, bizarro da semana, meme da semana e o momento fofo da semana. Entretenimento, essa semana nós tivemos finalmente os indicados ao Oscar e em primeiro lugar, em indicações, está o filme Lala Land com 14 indicações. Com essas 14 indicações, ele se empata com o Titanic e a Malvada, né? Sendo que o Titanic levou 11 estatuetas das 14 e a Malvada levou apenas 6. Então o Lala Land tem a chance de ou empatar ou passar os grandes ganhadores do Oscar que são Tita Rick e O Senhor dos Anéis de Retorno do Rei, que levaram cada uma 11 estatuetas. Então vamos torcer. Os outros dois filmes também mais indicados foram Moonlight, sobre a luz do luar, que só estreia no Brasil no fim de fevereiro e Manchester da Beira Mar. Cada um ficou com 8 indicações. No nosso momento fofoca do dia, parece que a Mal Clooney, a esposa do George Clooney, está grávida de gêmeos através de inseminação artificial. George, que sempre foi um solteirão por muitos anos, se casou alguns anos atrás e sempre disse que não queria ser pai. Aí parece que o relacionamento dele com a Malvada está indo de vento em polpa e os dois resolveram construir uma família juntos. Eu fico super feliz pelo casal, super torcendo. Eu acho eles o casal super fofo, eu acho ela uma mulher super foda. Então vai toda a minha energia positiva para eles. Na categoria em que mundo estamos vivendo, essa semana um casal gay recebeu uma carta homofóbica e racista de uma vizinha. A carta viralizou no Facebook essa semana. Ai, me dá um nojo de ver pessoas como a personagem do Paulo Gustavo no Dando 20 Volts, a Senhora do Absurdo, como ela existe de verdade. Dá um nojo, gente, vocês não. E uma história horrível que aconteceu essa semana foi na Suécia. Três homens estupraram uma mulher durante uma transmissão ao vivo no Facebook, que durou horas. Só foi interrompida quando uma mulher que estava assistindo a transmissão ligou para a polícia que conseguiu pegar os três em flagrante. Depois dizem que não há violência contra mulheres, nem cultura de estupro, né? Tudo mimimi. Depois dessas notícias que fazem a gente querer procurar um outro planeta para viver sem ser a Terra, que tal esse momento fofo entre pai e filha? Você tem amigos em mim. Você tem amigos em mim. Você tem problemas. Eu tenho também. Não há nada que eu não fazer para você. Você tem amigos em mim. Você tem amigos em mim. Yeah, you've got friends in me. Some of the folks might be a little bit smarter than I am. Bigger and stronger too. Gente, o que é que essa menina? Ela canta melhor do que muita menina prodígio por aí de X Factor, American Idol e ídolos de The Voice da vida. Maravilhosa. O troféu bizarro dessa semana vai para um canal do YouTube chamado Breadface Blog. Essa mulher, ela simplesmente faz vídeos onde ela amassa pães com a cara. É só isso os vídeos. Dá uma olhadinha num exemplo. Gente, é algum fetiche isso, gente? Que fetiche é esse com pão, gente? Cara no pão. Pão cara. Eu quero saber que fetiche é ele. Me explica. Alguém vai aqui nos comentários e me explica se isso realmente é algo que está rolando e que eu preciso saber. Sério? O meme da semana vai para os eventos na UERJ que rolou pelo Facebook, que é uma maneira de protestar um evento que parece que vai ocorrer na UERJ com o Bolsonaro. Muitas pessoas começaram a criar eventos fictícios com Open Bar de Catuaba na UERJ, Goku na UERJ, Galinha Pintadinha na UERJ e coisas do tipo. Então virou um meme, meus amigos, todo mundo confirmando presença nesses eventos. Então foi bem interessante essa semana. Por fim, o mito da semana vai para alguns departamentos governamentais dos Estados Unidos. Essa semana o presidente Trump assinou várias ordens executivas que determinam que certos departamentos não podem se comunicar com o público, principalmente por reis sociais. Então o que esses departamentos fizeram? Criaram perfis clandestinos no Twitter, gente. Que coisa maravilhosa. Essa resistência. Eu achei fantástico. É uma maneira maravilhosa de resistir a um governo que parece que vai ser bem estatorial. Vamos ficar de olho. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixem um joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Façam todos os bagulhos da rede sociais. E deixem seus comentários aqui embaixo também. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.